Bom dia, ovelha querida, ovelha amada do meu Brasil. Bom, eu, Bispo Vinícius, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Estarei determinando uma virada de ciclo na sua vida. Deus, nessa madrugada, Ele falou exatamente assim comigo. Ora na oração do trabalhador que vai ter virada, anuncia que vai ter virada. Essa semana vai ter virada, virada de chave. Deus vai virar mesa. Deus vai fazer uma virada muito linda na tua vida. Você crê nisso, ovelha? Você toma posse. Então não se abate, esse problema é um treinamento para coisas grandes. Deus está te treinando, Deus está preparando, é um preparatório. A vida é uma faculdade. Ou você aprende com ela e faz do limão uma limonada. Ou você, sabe, você se abate, fica triste. E o tempo que você poderia estar investindo no sonho, no propósito de Deus para a sua vida, você fica se martirizando por causa do problema e se enfraquecendo ao mesmo tempo. Isso é uma regra da vida. Se você foca no problema, você se enfraquece. Se você foca no que está por detrás do problema, você se fortalece. Aleluia. Glória. Canta, aleluia. É forte, viu? E a pergunta que não quer se calar nessa manhã do trabalhador. Você tem focado no quê? No problema? No tamanho do gigante? Davi não focou no tamanho do gigante. Davi focou no que aconteceria se ele matasse aquele gigante. Ele iria ser isento de impostos. Ia ser acumulado de riqueza. Ia casar com a filha do rei. Três bênçãos. Sendo que duas financeiras e uma sentimental. Estabilidade. Deus tem promessa de estabilidade. Deus tem promessa na tua vida sentimental. E aí? Vai ficar olhando para o tamanho do gigante? Fala para mim. Responde aqui o teu bispo. Pode falar aí para o celular mesmo. É como se eu estivesse aí olhando para você também. E é Deus que está usando a minha boca para falar contigo. E aí? Responde. Você vai ficar olhando para o tamanho do gigante. Por maior que ele seja. Deus é maior. E maior ainda vai ser a tua vitória. Meu velhinha. Eu vou orar para você agora. Pega um copinho com água. Levante essa água para os céus. Pai querido e Pai amado. Eu realizo a oração do trabalhador. E que haja uma virada. Na vida dessa ovelha. Aleluia. Olha meu velhinha. Escreve aqui embaixo. Deus está me cobrando aqui. Escreve aqui embaixo nos comentários. Vai ter virada na minha vida. Vai ter virada na minha vida. Vai ter virada na minha vida. Escreve teu nome do lado. Vai ter virada na minha vida. Em nome de Jesus. Meu Pai eu determino que vai ter uma virada linda. Que a partir de hoje essa pessoa venha ter forças para focar na promessa. Não no hoje. Não no que está acontecendo agora. Porque meu Deus. A vida dessa pessoa não se resume no que ela é. Isso não é um ponto final. Pelo contrário meu Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Tira todo o desespero. Agonia do peito. Ansiedade. Medo do amanhã. Medo dos boletos. Das cobranças. Medo do amanhã. Medo sabe. De uma resposta negativa. Eu te peço da vitória. Arranque essa ansiedade. E abençoa essa ovelha. Dá vitória a essa ovelha. Levante essa água para os céus e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória hoje e amanhã. Para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Minha ovelhinha amada. Beba da água e receba a tua bênção. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe essa oração. Faça essa oração chegar até alguém. Compartilhe ela. Pessoas vão ser abençoadas através dessa oração. Teu bispo te ama. Que Jeová Girete te abençoe com todas as bênçãos dos céus. Se prepare que coisas grandes vêm aí. Essa semana eu profetizo. Será uma semana de vitória. Já escreveu aqui embaixo nos comentários. Não é no meu WhatsApp não. É aqui no... É aqui mesmo. Vai ter virada. Essa semana. Eu... Vai ter virada na minha vida. Aleluia. Deixa o teu like. O teu gostei. Eu te adoto nas minhas orações. Serei profeta na sua vida. Eu te adoto nas minhas orações. E agora eu te adotão. Eu te adoto. Eu te adoto. Eu te ad которые por mim.